O dia em que eu trolei um jogador no Bloxfruits, ele pegou a fruta do quilo no giro, que azar hein amigo? Ele foi irônico e disse, a melhor fruta do jogo! Só quem concorda deixa o like e se não se inscrever no canal, sua próxima fruta no giro vem aquilo, vai tentar a sorte? Ele me droppou a fruta, foi aí que eu pensei rápido e fingi ser gringa, agradecendo ele em espanhol. Falei, gracias, bem fina. E ele disse sim, ele achou que eu fosse gringa mesmo. Já que ele tava acreditando, eu perguntei se ele falava a minha língua. Abra-me língua! E ele disse, se um pouco. Ah, isso foi de 0 a 10. Eu não aguentei e já disse que tava zoando ele. E no fim ele riu e eu dropei a fruta porque eu não ia usar. Mas fica aí a questão, vocês acham que ele dropparia pra mim se fosse outra fruta?